Música 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 não a 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 Aplausos 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 Sem a tua paixão Eu sou o rei do homem Bate-se na terra Sem a terra E a tua indigência Eu tenho que ser o rei Com o marco pedido Com a limpeza Sem a terra Sem a terra Pega-me o meu corpo, para o meu abraço Amado meu cantar, milhão e meu pai Pega-me o meu coração 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 Não vai despeguir, não vai desprezer, venha o perigo Pega-me seu corpo, vai o meu abraço Arriba o seu quarto, ilumine o meu quarto Pelo amor de Deus, meu pobre vida, garoto em perdido O corpo perdido, com a dificuldade, venha o perigo Pega-me seu corpo, vai o meu abraço Para que Deus descanse, vou me levantar Viva o seu quarto, ilumine o meu quarto 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 Viva o seu quarto, ilumine o meu quarto, ilumine o meu quarto Viva o seu quarto, ilumine o meu quarto Viva o seu quarto, ilumine o meu quarto, ilumine o meu quarto